Música Rahu, Rússifu, Lanzaneiro, Tó Zúlio, Tinan, Rihunruaro, Nulo, Resim, Rua, Aifaessa, Arecada, Receita, Dólar Americano, Rihunen, Nulo, Resim, Bacofrestado. Música recolha a receita para o dolar americano no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Ernesto Monteiro Hatután, valor coima, nebe aplica ba cada infrator ne laanesan, tamba aplica tuirdados nebe aifaeza identifica. Se são idenemos ou atu iduca e ama atu cumpri lei. Cono ne, anesan, ema nebe que halo infração ne, normalmente a miháhuo xiquique. Se a miháhuo xiquique, ni a nasadona, ni a cumpriona, ni a odicello, a miháhuo xuxu va para la vela repetetan. Se a mihá repetetan da lida, significa que a miháhuo xiquique cooperado, a miháhuo xiquique, a miháhuo xiquique, então, a miháhuo xiquique ameaçaba 2 mil, 3 mil, no sé, quando a miháredados, que a miháhuo xiquique, a miháhuo xiquique, a miháhuo xiquique. Duitos russi autoridade, inspeção na fiscalização, batividade econômica e sanitária, total receita, rio um nem nulo resim, né? Composto russi receita, fulanzaneiro, rototal, rio um ida, fevereiro, laia, março, rio um santo resim, tolo, atus rito, abril, rio um rito, fulam maio, rio um santo resim, ida, atus tolo, fulanzunho, rio um santo resim, tolo, atus ida, no fulanzunho, ahamutuk, rio um santo resim, ualo, atus rua. Lepolina de Carvalho, Tito Silva, Jemen.